Peraí, Nuno, peraí um pouquinho Essa viola vai me dar um pezinho ou não? Peraí, Nuno, peraí Quando olhei a terra ardente Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Peraí, Nuno, peraí Peraí, Nuno, perdi meu gado Morreu de sede meu alazão Até mesmo a asa branca Bateu as anjos do sertão Então eu disse adeus, Rosinha Levou-os contigo o meu coração Hoje longe, muitas leves Por uma triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro sertão Quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores não Eu voltarei, meu coração Eu te asseguro, não chores não Eu voltarei, meu coração Obrigado por vão A benção Humberto Teixeira A benção Senhor Luiz Gonzaga Na canção Asa Branca E a partir desse momento A gente abre Nosso trabalho, nosso projeto Com a retaguarda Do Ailton Marinho e companhia O nosso querido Nuno Medeiros O nosso projeto Tributo aos mestres Boa noite, meu querido Nuno Medeiros Boa noite, poeta Marinho Boa noite a todos os amigos Mais uma quinta-feira por aqui Sejam todos muito bem-vindos Já comentem aí a cidade De onde vocês estão nos acompanhando E vamos pra mais uma noite De muita canção, muito poema E contando sempre com a colaboração de todos Né, poeta? É verdade Prontinho, Nuno Vamos que vamos, né? Opa, e o povo, Nuno? Pois é, o povo tá por aqui Ele, Marcelo Jurema Boa noite, Sebastião Boa noite, Nuno E o povo, Nuno Tá chegando, Marcelo O Marcelão tá entrando de prima Cada vez, né? De primeira, rapaz Opa, Marcelo Obrigada aí, né? Marcelão já fica ali na fila, né, Marcelo? Lourdes Silva com a gente Alô, Lourdes Minha querida Escritora pernambucana Arretada Entusiasta do nosso mundo cultural Obrigado pela Mais uma companhia, minha linda Nossa amiga da Luz Lá de Pedra Lavrada Boa noite, poeta Boa noite, Nuno E Ailton Uma abençoada noite pra vocês Boa noite, Danuz Minha ilustre Professora Obrigado pela companhia Áurea Souza Boa noite, poeta Alô, Áurea Souza José Ponte José Ani Boa noite Esse é o casal Cacarenguense Exatamente Obrigado a vocês Barbosinha Freitas Boa noite, meu amigo Aqui é o Barbosinha Safoneiro Lembra de mim? Eu escutava você e o Coreolano Na rádio Faz tempo Abraço a você Ei Valô, Barbosinha Obrigado, meu irmãozinho Pela companhia Francina Carvalho Boa noite, poeta Quem? Francina Carvalho Alô, Francina Carvalho Lourdes Silva Boa noite, poeta Boa noite, produção Boa noite, Lourdes Boa noite, Lourdes João Batista Macedo Boa noite, poeta Sebastião Marinho Eu estou em Solânia Paraíba Ouvindo vocês Muito bom Eita, só tá me causando inveja, né Rapaz Tá em Solânia, né Valeu, amor Obrigado a você Pela companhia Recomendações A Dona Cida Juliana E a todos teus amigos Ainda a nossa querida Solânia Helena Gomes com a gente Alô, Helena Obrigado, Helena Isso, Rosa Mello também por aqui Alô, Rosa Mello A nossa Cacimbo da Vaz Chegou firme, hein Firme e forte, né É de Dalvo Martins Dalvo Martins Gomes Boa noite Oi Vamos agradecer aqui As meninas As liras, né Alô, Lili Obrigado a você, nega Pela companhia Alô, Nena Muito obrigado Obrigado as duas Os mães já estão querendo ir dormir Rapaz Tá bom Bateu o sono, né Vamos lá, quem foi? A Ednalva Martins Gomes Boa noite Alô, Ednalva Olha aí, Cacimbo da Vaz Você também, tá? É isso Everaldo Lima São Paulo Mais Sôte Solânia Paraíba Valeu Everaldo Obrigado a você Zé Finha Ribeiro Boa noite, Sebastião Marinho Um abraço pra você, meu amigo Minha nobre Zé Finha Ribeiro Está lá na nossa querida Mossoró Ela falou aqui Estou assistindo em Encanto Rio Grande do Lopes Ela está em Encanto, tá certo? Ela é de Encanto Acho que mora em Mossoró Coisa assim Exatamente Ela está Ela foi sentir o cheiro Ela foi sentir o cheiro Do corpo da Dona Januária Josefa da Penha Marques Boa noite, Sebastião Alô, Josefa da Penha Marques Ei, caro Essa daí é de ouvir Desde os 14 anos Tem 50 e tantos anos de caminhada Muito bem A Zé Finha Ribeiro Boa noite a todos A todos os que fazem esse programa Está show a transmissão Opa, Zé Finha Obrigado a você, meu amigo A Áurea Souza Ela fala Eu sou de Princesa Isabel Mas estou em Brasília Opa A Áurea está em Brasília, né? É de Princesa Isabel Exatamente Princesa Isabel do Coronel Zé Pereira Do nosso poeta João Paraibano Ei Josemar Ferreira Boa noite, poeta Boa noite, Josemar Toninha Lima Boa noite Oi, Toninha Lima Obrigado a você Acho que é a primeira vez, né? Primeira vez com a gente Pelo menos falando com a gente É a primeira vez, né? Seja bem-vindo, viu, Toninha? Everaldo Lima Boa noite, Nono Poeta Sebastião Marinho Canta a canção Garota de 15 anos Deve ser 12 anos, né? Para todos os amigos Ele aumentou mais uns anos Aumentou 3 anos Aumentou 3 anos É que a garota já envelheceu, né? Com medo da capa de pedófilo, né? Mas o que diz ainda é pedófilo Ele aumentou 3 anos aqui para a garota Mas vamos atender com o menino de 12 anos, né? Geraldo Gomes de Lima Olá, Sebastião Boa noite Boa noite, Geraldo A Zé Finha Ribeiro Ela fala assim Eu moro em Mossoró E sempre, sempre Venho ficar uns dias Com minha mãe Januária É, certo Muito bem Então vamos fazer o seguinte, né? Eu e o Everaldo pedi a de 15 Vamos cantar a canção de 12, né? 20, 12 anos Vamos cantar na 12, né? É Dedicar aqui para a Dani Que está ouvindo aqui A gente, o nosso Zé E para a Adriana Minha cunhada Responsável pela Pela caminhada do Ailton, né? Menina de 12 anos Pois é, gente Os autores são Raimundo Alves E Sebastião da Silva E o poema Menina de 12 anos Viu, Nono? O Zé que está aqui Vindo a gente Ele é lá do Pau Barriga, rapaz Município Município de Serraria Cadê muito no Pau Barriga Eita, que saudade Daquelas bandas, meu Deus Lagoa do Mato Barra do Salgado Ventura Chão da Taboca Chão dos Cordeiros Olho da Água de Fora Estreito Cuidado os bitus Ei Saudade daquelas bandas Vamos lá Menina de 12 anos Eu estava lá na praça Feliz achando graça Quando ali eu avistei Uma menina me olhando Com as outras conversando Assim observei Eu não imaginava Que ela em mim pensava E amou fazendo planos E a garota que me olhava E que em mim pensava Só contava 12 anos Ela chegou pra mim Ela chegou pra mim Sorrindo Disse assim Eu estou apaixonada Apesar de ser criança Eu tenho esperança De ainda ser a sua amada Falei Você é linda Mas muito nova ainda E não fica bem assim Não sou contra a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Ela ficou me olhando As lágrimas derramando Pelo seu rosto pequeno Chorando Ela dizia Ai meu Deus Que grosseria Amar demais É veneno Eu fui me retirando Ela ficou chorando Entregue a nostalgia E dizendo em seu desgosto Estas lágrimas do meu rosto Eu as vingarei um dia O tempo foi passando A lembrança terminando Eu esqueci aquela cena Com os anos para frente Numa noite diferente Avistei uma morena Eu não imaginei Que foi a que desprezei A que tanto dei castigo Disse a uma coleguinha Diga aquela bonequinha Que é pra vir falar comigo Recebendo o recado Que eu estava apaixonado E que queria lhe falar Ela veio aborrecida Ela veio aborrecida Com a voz estremecida Disse assim pra se vingar Sou aquela que sofreu E você não me entendeu Não me quis Nem sei porquê Não vá contra a lei divina Sou ainda uma menina Sou ainda uma menina Muito nova pra você Sou aquela que sofreu E você não me entendeu Não me quis Nem sei porquê Procure uma vitalina Sou ainda uma menina Sou ainda uma menina Muito nova pra você Para você Só pra você Menina de doze anos Com licença Raimundo Alves Sebastião da Silva Um abraço pra tua aí em Caicó Sebastião Valeu Menina de doze anos E o povo novo Muito bem Aqui é Miranda Ela fala Boa noite Estou assistindo aqui de Solânia Canta a canção Guerra de Amor Pra oferecer ao meu amor Almir Eita rapaz Eu vou ficar te devendo Rapaz Quem foi a menina? É a Guia Miranda Alô Guia Miranda Mas a gente canta Outras canções E oferece a eles Né rapaz Esse amor danado de vocês Amor arretado Que sem amor verdadeiro Antônio Santos Tá em São Luís No bairro Pirapora Alô Antônio Santos No bairro Pirapora É em São Luís Ah é lá em São Luís Capital do Maranhão Capital fundada por franceses Né nome Pois é Inspiração também Onde nasceu Catu Da paixão de Cearense Giovânia Fernandes Boa noite Paz e bem para todos nós Alô Giovânia Tudo de bom pra você Obrigado aí pela companhia A Zefinha Ribeira Ela pergunta Sebastião O que aconteceu Que os poetas Dedé Laurentino E Edith Caetano Não fizeram o programa Muita chuva Aí os meninos Os meninos já passaram Dos trinta Aí tem medo de chuva Tem medo de maior o pé Né Nessa pandemia Danada aí Quem danado É perigoso Esmeralda Fernandes Uma abençoada noite Sebastião Estou aqui em João Pessoa Chovendo Um cheiro Um beijo No seu coração Na sua equipe Fiquem com Deus Que bom Esmeralda Obrigado a você Minha linda Que bom pela chuva Né rapaz O que estava Faltando 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 Choveu bastante E João Pessoa Até Barra de Santa Rosa Foi muita chuva Lá no Curumataú Choveu Choveu muito Hoje eu falei com a Helena Isso Ela estava toda entusiasmada Diz que era água Que era uma maravilha Pessoal todo mundo Já dentro do roçado Plantando A chuva não para O pessoal plantando Dia 9 eu estou por aí Olha aí Zé Filibeiro Essa canção Menina de 12 anos Minha mãe gosta muito Ela nas cantorias Sempre ela pedia Ô rapaz Áurea Souza Essa era da minha época É muito linda Ô menina de 12 anos A Esmeralda fala Que o cenário E a igreja É lindo E o verde Predominante Lá no fundo É verdade Essa é a igreja De pedra lavrada Lá da minha amiga Da Luz É Isso aí É oferecido Pela nossa querida Da Luz Ela mandou esse trabalho Para a gente E a gente está Escondo aí Né Isso A Josefa da Penha Marques Ela fala Eu estou assistindo Vocês O sinal dela Que está ruim Ela não está conseguindo Assistir direito lá Marisa Nobre Boa noite Sebastião Aqui na Escuta Em Pombal Na Paraíba Alô Marisa Nobre Está lá em Pombal Sertão Central Da nossa querida Paraíba Terra de Celso Furtado De Rui Carneiro Leandro Gomes De Barros É Belasmino De França E Moacir Lavrentino Moacir quando nasceu Paulista Também era Pombal Hoje é paulista Mas era Pombal Era Pombal A Zefinha Ela fala Sebastião Você canta e encanta Quem sabe faz ao vivo Parabéns Garganta de Ouro Zefinha Zefinha Nativa de Moura Mendes Boa noite Meu querido poeta Hoje estou acompanhando você Aqui no Crato Ceará Manda um abraço Aqui para mim E minha irmã Natanilda Moura Alô Natanilda Moura Como é que é a Nativa? Nativa Moura Nativa Moura Estão lá no Crato A turma pensa que o Padre Inciso nasceu no Juazeiro O Padre Inciso nasceu foi no Crato Quer dizer quando o Padre Inciso nasceu o Crato existia O Juazeiro ainda não Ainda não né O Juazeiro foi uma semente que o Padre Inciso criou Uma cidade pensada né Na mente do Padre Inciso Já foi pensado para aquele tipo de coisa né Rubem Gomes Está em Caruaru no Pernambuco acompanhando a gente Alô Rubens Gomes Lá em Caruaru Terra da minha querida Luz de Silva Que já manifestou sua participação com a gente A da Luz ela fala assim Olhando a imagem da igreja Ela fala Eita minha terrinha querida Modéstia à parte A nossa igreja é linda Não parabéns É bonita mesmo É bonita É verdade Eu tive o prazer de conhecê-lo por dentro Que aliás as cidades Capricham mais igrejas né Ah sim viu É o cartão prostal É isso aí a gente vê que é a predominância da Catolicismo né Do catolicismo Exatamente Deixa eu ver o que mais Vou ler mais uns dois recadinhos aqui A Zé Fim Ribeiro Agradecendo aqui pelo carinho A Cleonice Pereira Lemes Boa noite poeta Boa noite Cleonice Mais e bem Muito bom lhe ouvir de novo Obrigado você Neu Eu te agradeço Antônia Adelino Bezerra Está em Solânia Na Paraíba Boa noite Boa noite Antônia Adelino Bezerra A Edinalva Martins Gomes Ela fala Quero ouvir a canção Doce Saudade Poeta Opa Então vamos aproveitar e já atender ela né Edinalva é a esposa do meu amigo Neném Ela é filha do senhor Eronibes Então estão lá no Goiânia Covindo a gente né Aí em nome da Edinalva Eu já aproveito E ofereço a próxima canção A Maria de Manoel Chico A Bel Ao nosso querido véio Ainda é pra Zé Antônio da Vajota Pra Luiz Pra Gracinha Pra O Nego E a Cláudia Lá em Bom Sucesso Que não perdem a nossa live Lá é o nosso auditório né Ali o pessoal está sempre junto Assistindo a gente A Helena O Sebastião A Adriana A Daína A Delma A Dijane Meu compadre Zé de Moço E a Aixa Que hoje é aniversariante né Parabéns A Aixa hoje é aniversaria Mas a gente canta pra ela Presente de aniversário Vai também pra Ubiroxa Lá na Ubiroxa Lá no Rio das Pedras Na nossa cidade maravilhosa Rio de Janeiro né E o meu compadre Tico Pinheiro Que Tico Pinheiro rapaz Alô Tico Pinheiro Tico Pinheiro está aqui em São Paulo Curtindo a gente Meu compadre Tico Luiz Cantador Nosso Cantador Galegão Apoiador Arretado Vamos lá Nuno E quem tem mais Vamos atender Então de novo E todo o pessoal Daqui a pouquinho Eu leio mais recados Tá bom Qual é a canção que ela quer Doce Saudade Doce Saudade Vamos lá De João da Silveira A gente canta Doce Saudade Alô Helena Já cai pra tudo né rapaz Você já pediu Doce Saudade Dedicando a toda a família Eu já falei de todo mundo Dedicando também a todos Os filhos do Do senhor Dão Pelonha Pra quem a gente dia a dia Doze de junho vai cantar Lá do aniversário Do meu querido Jacó Então pra ele Pra Glória Pra Geraldo Pra o Nosso querido Pedro Pra Hélio Pra Nana Pra todos vocês A gente oferece Doce Saudade De João da Silveira O amor nasce De um riso De um gesto De um olhar Parece sonho encantado Querendo desencantar Dos corações palpitantes Que desejam triunfar Amo o vocábulo divino Duma sublime aquarela Saudade e palavra doce Que maltrata Mas é bela Todos os seres humanos Vivem cativos Israel Padece mil consequências Quem tem um amor oculto Se viaja não esquece Tem na visão o seu volto E o fantasma da saudade É só limpo É só limpo A zendo e som Ingratidão Arma triste Dos seres Sem corações Que não sentem Que não sentem pelos simples Tristezas Nem aflições Nem pensam no amanhã Das maiores provações Despertei no nosso amor Despertei no nosso amor Pra minha alma Pra minha alma vazia Tu és a doce esperança Do ser que te considera Esplendida em estrela da alva Nos mistérios da espera Divina luz do amor Na volta da primavera Sinto saudades de ti Olhando o céu azulado Ouvindo o canto das aves Vendo a beleza do prado Pareço ver o teu corpo Que foi por Deus modelado Tu és a doce esperança Do ser que te considera Divina em estrela da alva Nos mistérios da espera Luz divina do amor Na volta da primavera Da minha fonte poética Um prêmio da divindade Reservei este poema Com tanta sublimidade Dedicado a joia bela Que me apaixonei por ela Para toda a eternidade Dedicando a joia bela Que me apaixonei por ela Para toda a eternidade Medido da nossa querida Lá no Goiânia Município da nossa querida Solânia O poema Doce saudade Autoria do meu mestre Meu velho companheiro Que me orientou muito Para o mundo da cantoria Meu querido João da Silveira Alô Rosas Estás ouvindo este programa Pegue esta página Passa lá para o O teu pai ouvir Meu velho mestre Fizemos muitas caminhadas De cantoria Muitas viagens juntos Cantamos juntos Uns três anos ainda Meu grande mestre João da Silveira Um abraço a você João Aí na nossa simpática Itatuba Mas João é semente Da cidade de Guarabira Capital do brejo Paraibano E o povo Pois é poeta Com a gente A Marisete Miranda Ela fala Boa noite Manda um abraço Para a minha prima Menininha Horácio Lá no Rio de Janeiro Opa Mariseta Obrigado a você negra E a menininha Deve estar curtindo também Lá no Rio Na cidade maravilhosa Isso O Elito Mesquita Boa noite Valeu Elito Obrigado a você jovem Eunice Oliveira Que lindo esse cenário A igreja de minha querida Pedra Lavrada Epa Eunice Oliveira Obrigado a você negra Dona Helena É toda chorosa Mas Helena chora mesmo É Ela chora mesmo O Everaldo Lima Ele fala Canções lindas Estou ouvindo vocês Neste frio de sampa É Tá friozinho Quem é o caboclo É o Everaldo Lima Alô Everaldo Lima Tá com medo do frio de São Paulo Rapaz Agora até o mês de agosto A gente tem que aguentar Até metade de setembro Tá frio né É Até chegar a primavera A primavera chega exposto É A Ivanilda Sigueira Ela fala Estou assistindo A Suzano São Paulo Opa rapaz Suzano é aqui próximo Bem esses são os recados Por enquanto Enquanto o pessoal vai escrevendo aqui Mandando seus emojis Seus Suas figurinhas né Que o pessoal tanto manda pra gente A gente agradece o carinho de todos A participação É importante que as pessoas participem É Você que de repente tem Vergonha de pedir uma canção Porque as vezes acontece né Poeta A pessoa tá do outro lado da tela E mesmo assim ela morre de vergonha De pedir uma canção E tal É E as vezes As vezes até se Não lembra no momento As vezes não lembra o nome né É Mas aí você pode dar uma dica Mais ou menos Como é que é O poeta de repente pode até lembrar Diz duas ou três frases E aí a gente A gente consegue decifrar aqui É Então você pode pedir canções Pode oferecer Como agora o rapaz Que pediu Menino de doze anos É Pediu de quinze Aumentou mais três anos pra frente Mas deu certo né Pra fugir Pra fugir do Do pecado É Exatamente Do pecado da pedofilia né Tentou se safar Mas não teve jeito não Deus tá vendo Muito bem Então Eu quero lembrar aqui a você Que você pode Colaborar com esse projeto SOS Cultura Colaborando com qualquer valor Com depósito na agência Um três um Conta corrente Quatro nove Três zero nove Dígito zero Do Banco Bradesco A conta do poeta Sebastião Marinho Você pode colaborar com qualquer valor A casa agradece Né isso poeta Pois é Em nome da cultura né A gente precisa né Pra atender esse barco Que a coisa Que essa danada Dessa pandemia Arrebentou com as estruturas Da gente né E o pessoal tá perguntando também Como é que o poeta vai fazer Mês de junho tá na Paraíba E as lives É verdade E a gente tá levando aqui também Um terço de maio né É isso A gente tá levando aqui Um terço de maio A tradição A tradição né rapaz Todas as noites aqui As meninas rezam Antes da gente né É muito bem E inclusive A Adriana A Adriana junto com a galera Não pode trazer muita gente Não pode aglomerar Pega meia dúzia Fica aí e tá pronto Exatamente Sem contar que é compartilhado aí Na página do poeta Você que segue Um pouquinho abaixo desse vídeo aqui Tem também a publicação Do terço Mariano Que é rezado aqui Todos os anos Viu É verdade O que mais temos aqui Deixa eu ver A Eunice Ela fala Erenice Erenice Oliveira Tava lendo Erenice 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 Oliveira Ela fala Boa noite Gostaria de ouvir A canção Velhinho do Roçado Pra relembrar Meu saudoso pai João Januário Pois é rapaz A gente canta Velhinho do Roçado Lourdes Silva Que canção arretada A Lourdes gosta né É rapaz Pois é Lourdes Essa é da maneira Tem até o corte Do nosso querido João da Silveira Que você passou a infância Todinha acompanhando o João Pelas rádios PRA8 Rádio Clube de Pernambuco Ele e Zé Abos Sobrinho Depois ele E o Otacílio Batista Na Rádio Tabagara Muitos anos Rádio Caturité Muitos anos Foram essas emissoras Que o João teve o programa Segurando um pique arretado Aquela voz Que só ele tinha Aquela voz né Eita cabra De uma voz bonita danada João da Silveira Com aquele vozeiro dele A voz de João Não era uma coisa diferente Que ele numa cestilha Ele apresentava Três tons de voz Eita Deus No começo Nas primeiras linhas De uma cestilha Era uma voz Quando chegava lá no meio Na segunda Na terceira Cestilha Não Cestilha Cestilha Linha A voz dele Modulava para outro tom Olha só Terminava a cesta Com uma voz Completamente Diferente Era bonito Sabia dominar bem a voz Era um domínio estupendo Muito bem A Penha Santos Boa noite poeta Nono produção E todos os ouvintes Admiradores de cantorias Alô Penha Eu já estava sentindo Falta sua Pois é rapaz E ela fala Olha só aqui a dica dela Gostaria de ouvir Triste partida Se possível Claro que é possível A gente canta Hoje eu estou disposto A cantar Hoje eu estou animado Everaldo Lima Canta a canção É o alpendre da casa Que morei Eu ofereço a minha Amiga Penha Marques Eita O alpendre da casa Que morei Quem é o caboclo? É o Everaldo Lima Everaldo Lima Eu acho que ele está falando Da Como é a canção lá Do Moreira da Copiara Sinto Saudade Eu acho que é essa Aqui a casa de alpendre Casa que morei De alpendre Também tem o batente De pau do casarão Que é com uma dupla João Paraibano E Sebastião Dias Não sei se é isso também Pode ser Pode ser essa Eu sinto saudade Margarida Justino Boa noite meu poeta Saudades Abraço Alô Margarida Obrigado a você minha linda Edmir Caetano Está em São Paulo Alô Edmir A Penha Ela fala Hoje eu assisti o terço Muito bom Está conectado Em oração com Deus Deus abençoe todos nós Amém É isso Olha aí Até rezou hoje também Exatamente A Lourdes Ela fala É verdade Poeta João da Silveira Gostava de usar Um terno branco Nos festivais Lembra É verdade Foi um cantador Que usava uma roupa Impecável Toda cantoria Ele fazia questão De ter um terno Para aquela cantoria Eita Muito bem poeta Vamos então atender O pedido aí Da Erenice Oliveira Ela pediu Velhinho do Roçado Vamos lá Pois é Erenice O ator desse poema Chama-se Expedito Sobrinho Natural de Baixio Estadão do Ceará Região lá do Cariri Ali quase na divisa Com a Paraíba Ele escreveu No final dos anos 60 Rapaz Aquele No final dos anos 60 Nono Para o encaixe Dos anos 70 Foi uma época Produtiva Para os cantadores Pessoal muito criativo Os grandes clássicos Estão todos ali Saíram daquela época É Velhinho do Roçado Seu Adalto Medeiros É meu companheiro agora Sempre te acompanhando Ele limpando o milharal dele Estão vendo aquele velhinho Que anda todo envergado Foi de trilhar o caminho Que ele levava ao roçado Todo dia bem cedinho Tomava seu cafezinho Com pão, bolacha ou cuscuz E saia bem satisfeito Cantando dentro do peito Os benditos de Jesus Lá na pedreira lavrada Quando amanhecia o dia Batia logo a enxada E para o roçado saía Só para almoçar voltavam A luta nada alcançava Quem era robusto e forte Hoje só luça dizendo Meus olhos já estão vendo Os negros grilhões da morte Se senta lá no batente Acende o cachimbo e fuma E o peito velho não sente Quase alegria nenhuma Mas não esquece o roçado Vendo a enxada de lado A ferrugem dando nela E ele sem alegrias Lembra as centenas de dias Que puxou no cabo dela Até a enxada sente Suas lembranças passadas Não sente assim como a gente Mas sente as mãos calejadas E o caminho do roçado Por matos está tapado Resta o velhinho lembrando As pedrinhas que pisava Onde passava e cantava Hoje recorda chorando Para calentar seu choro Tem a velhinha coitada O chapéu é o velho de couro O cachimbo e a enxada E o seu cachorro veludo Que ele acompanhava em tudo Com o tempo está em além Hoje caçada não faz Que o dono não pode mais Nem ele pode também O cachorrinho morreu A velha morreu também Dali tudo enegreceu Para o velho sem ninguém Ninguém lidava com ele Sem poder fazer Vendo a companheira morta Levantou-se da esteira Sentou-se a vez derradeira Lá no batente da pó Lá o cachimbo acendeu Respirando bem baixinho Fechou a boca e morreu Virado para o caminho E a mão direita estirada Para o cabo da enxada Companheira do passado Pela ferrugem comida Assim terminou a vida O velhinho do roçal Hoje quem por perto passa Vê na beira da estrada Do cachorrinho a carcaça E vê do velhinho a enxada Vê solitária a palhoça Vê o caminho da roça Dando o sinal que seu dono Nunca mais passou por perto Vê solitária a palhoça E veio o caminho da roça Se parecendo deserto Escuro como carbono Somente porque seu dono Nunca mais passou por perto Velhinho do roçal Velhinho do roçal Autor expedito sobrinho Obrigado mestre É isso aí o povo nono Muito bem poeta Com a gente aqui Irene Barbosa Boa noite poeta Sebastião Marinho Deus te abençoe Alô Irene Obrigado a você negra Auricélio Pereira Pinto Um forte abraço Aurí Pinto e Solane Alô Auricélio Um abraço a você A Josefa Marques aqui Agradecendo Everaldo A Josefa 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 Penha Marques Pois é rapaz A Penha Ela me ouvia muito Quando eu cantava com beija-flor Isso nos anos 60 Ela disse que a última cantoria Que assistiu minha Com beija-flor Foi no Engenho Triunfo Município de 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 Serraria né Eu cantava no Mazagão Ela acompanhava Onde eu cantava ali Labirinto Pra aquelas bandas Pois no Engenho Martiniano Onde é destilada a cubiçada A famosa cubiçada Bem assim Uma cachaça boa Pois é A Penha acompanhava a gente Em todas essas cantorias Eita Penha Faz tempo Eu molecão Naquele tempo Com o que? Com 16 17 anos Ela devia ter uns 14 15 Mais ou menos Eita Penha Como o tempo gasta a gente Né Então meu abraço a você Minha querida Penha Aí na nossa querida Vila Maia Ela mora hoje na Vila Maia Na beira Bem na entrada da Vila Maia Na beira da pista Vizinha A Geraldo Mora Geraldo Marimbonda Eu cantei muitas vezes Luiz de Manu Toda a família Freire Solor Boinha Velho Valdemar Freire Com Pedro Maria Bastião Bastião Freire Que é galista Velho Lá do Pedaço Toda aquela turma Severino Matias Ei de alembrança Zé Lourenço Maria De Fausto Zé Lourenço Também E Lourenço Ei de Antônio Que saudade de tu Rapaz Um abraço a essa turma toda Pois é E a Penha É cunhada do meu querido É de Galdino E também da Dona Vera A Vera É a esposa do Do meu compadre Antônio Bento Que tá lá em Brasília Diz que Antônio Teve doente esses dias Uma hora dessa aí Eu ligo pra eles Antônio Toda a vida gostou De ouvir a canção Do Lenço Pois é Meus cumprimentos aí Alguém manda A Vera Manda o recado A Dona Não a Penha Manda o recado aí Pra o Antônio E pra Vera Manda um abraço Pra os dois Ele gosta muito Da canção Do Lenço É conhecido Como Antônio Da Poudra Ei de Antônio Antônio Pega tua Poudra E galopa Abraça ele É semente Lá do Breve De Bananeiras Nosso Breve Paraibano Pois é E o povo Muito bem Poeta Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui Quem mais aqui Adriano Moraes De Arara Na Paraíba Boa noite Para todos Alô Adriano Está lá em Arara Arara Cidade das nossas Lembranças De infância De caminhada De jovens Muitas coisas Muito bem A Maria de Lourdes Está em Solânia Na Paraíba Alô Maria de Lourdes Erenício Oliveira Obrigado pela canção Muito emocionante Valeu Erenício Obrigado a você Disponha Tá linda Eliane Boa noite Meus queridos Cheguei Por favor Se der tempo Cante a minha canção Partida saudosa Cheiro Cheiro Eliane Eita Eliane Tu és chorosa Que és danada Tá aí Tapetina Pernambuco Obrigado minha linda Pela companhia Ivanilda Siqueira Eu gostaria de escutar A Casa Amarela E oferecer A Antônia Quitéria E a esposa dele A Antônia de Quitéria? Ela está oferecendo A Antônia de Quitéria E a esposa dele Tá? É Qual é a canção? A Casa Amarela A Casa Amarela Daqui um pouco A gente vai cantar Da Luz Lá em Pedra Lavrada Parabéns para o esposo De Erenice Oliveira Que está aniversariando hoje Opa Parabéns Opa Como é o nome dele? Da Luz Fala o nome do homem aí Da Luz Hoje tem aniversariante aqui Que tá uma maravilha Bastante né Poeta É O que que foi aqui A Josefa da Penha Marques Ela falou Estou esperando você aqui Ela tá esperando você Lá na casa dela Viu Poeta Hein? A Josefa da Penha Marques Falou que tá esperando você Na casa dela lá É Ela 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 tá Me agitada Quer fazer o aniversário dela Pra 6 de julho Pois é Pois é Dona Penha Quem sabe a gente Prepara mesmo né Rapaz Essa pandemia Tá deixando a gente Assustado Mas a gente Fica um pouquinho A distância um do outro Não deixa aglomerar muita gente No final dá tudo certo Exatamente Bem A Da Luz tá falando Que a Erenice Oliveira É uma amiga dela Ela fala É amiga e irmã Aqui de Pedra Lavrada Muito bem Isso É isso aí Viu Da Luz E pra fechar Ah ela lembrou Nosso abraço às duas Isso Ela lembrou aqui O nome do esposo Da Da Erenice É o Roberto Viu Conhecido como Bebé 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 Tá certo Muito bem E a Ieda Rocha Boa noite poeta Eita Boa Ieda Eita Ieda Eita Minha nobre poetisa Solanense Essa é a Calilpe É a Calilpe Solanense Viu Maravilha A terra das Solanácias Filha da Dona Margarida Irmã do meu Do meu irmãozinho Cícero Rocha Dois poetas Extraordinários A Ieda já tem vários livros No mundo infantil Oh maravilha Pois é É uma figura Extraordinária Então Ieda Muito obrigado pela companhia Minha linda Ela deve estar em Recife Que ela fica de Recife Pra Solana Muito bem Vamos atender o pedido Da Penha Penha Santa Ela pediu Triste partida Agora vamos viajar Sebastião Marinho Com essa viagem Viu Penha É porque esse poema Ele me dá o direito De viajar Porque eu tinha Dez anos de idade Quando eu recebi O presente Da professora Zerfa Da professora primária Lá no município Hoje é Pilõezinhos Antes era Guarabira Lá no Região do Lameiro A Zerfa Foi pra Feira de Guarabira No sábado E comprou Um monte de livretos De folhetos Que essa palavra Cordel Eu vim aprender Aqui em São Paulo Lá lá Eu sempre fui Nunca vim nem falar De Cordel Era sempre Folheto Romance E a Zerfa Comprou um monte De folhetos E distribuiu Com os alunos Eu fui agraciado Com o pau de arara De patativa do Assaré E o Alexandre Sobrinho Na minha época Já era mais romance Mesmo Inclusive eu aprendi A ler com romance Pois é Que na hora da aula Ela fazia isso aí Ela botava A criançada Pra ler folheto Pra designar mesmo A nossa carta de ABC Era misturado Com os folhetos Sem contar que Além de aprender a ler A pessoa aprende a rimar Fica melhor ainda É duas coisas úteis Exatamente É duas em uma Ao mesmo tempo Já pensou Que dose gostosa Vamos lá Pau de arara Gente Eu costumo sempre Eu tenho que falar Pelo seguinte Esse poema Alguém diz Não é a realidade de hoje Não é a realidade de hoje É o ontem Que quando o povo Do Nordeste Vinha lá do Nordeste Eles não vinham Para as capitais Para as grandes cidades Rio de Janeiro Para São Paulo Não vinham assim Eles vinham De lá para cá Eles vinham Aqui para o interior Para arrancar toco Derrubar árvores Pelo tronco Fazia cada um Poço danado Ao redor daquela árvore Pegava até a última raiz Da árvore Aí jogava Ela virava E assim eles Desmataram tudo Construíram vilas Que hoje São grandes cidades Mas não tem Nenhum nome De uma rua De um peão Daquele que trabalhou Codiado E Patativa Vendo essa situação Na região dele Tinha um monte Que vinha aqui Para o interior De São Paulo Presidente Prudente Porto Epitácio Para essas bandas Aí de Assis Para esse mundo Daí Presidente Vestal Aí ele Patativa Foi escrever O trabalho dele Porque eles iam No Pau de Arara Esse transporte Precário Que nós conhecemos Caminhão Andando aí Por dentro Dessas grutas Por esses buracos Fugindo Da fiscalização E o povo Sofrendo Para dar nada Então Patativa Escreveu E a gente canta Melodia De João Alexandre Sobrinho Pau de Arara Setembro Passou com outubro E novembro Estamos em dezembro Meu Deus Que é de nós Assim fala O pobre Do seco Nordeste Com medo Da peste Da crise Feroz A treze do mês Fez a experiência Perdeu sua crença Nas pedras de sal Outra em esperança Ainda se agarra Esperando a barra Do alegre Natal Passou-se o Natal Porém Barra não veio O sol bem vermelho Nasceu muito além Na copa Andamada Buzina Cigarra Ninguém Veio a barra Pois barra Não tem Sem chuva Na terra Biscamba Em janeiro Depois Em vereiro O mesmo Verão Então o caboclo Pensando consigo Diz isso é castigo Não chove Mas não Apela pra março Que é o mês preferido Do santo querido Senhor São José Mas nada De chuva Tá tudo Sem jeito E foge Do peito O resto Da fé Sem chuva Na terra Ele pega Outra trilha Convida a família E começa a dizer Eu vendo O meu burro Mojegue O cavalo Nós vamos a São Paulo Viver ou morrer Nós vamos a São Paulo Que a coisa tá feia Por terras Ailheias Nós vamos Vagar Se o nosso destino Não for tão mesquinho Pra o mesmo Campinho Podemos voltar E venderam Burro Jumento E cavalo Até mesmo Galo Venderam Também E logo Aparece Um feliz Fazendeiro Por pouco Dinheiro Lhe compra O que tem Em um caminhão Ele joga A família Chega Um triste dia Já vai Viajar A seca Tirana Que tudo Devora E bota Pra fora Da terra Natal O carro Gemendo No topo Da serra Amboilando Pra terra Seu berço Seu lar Aquele Caboclo Partido De pena De longe Da cena Adeus Meu lugar No segundo Dia Já tudo Enfadado O carro Embalado Veloz A correr O pai De família Pensando Saudoso E um filho Choroso Exclama A dizer De dor e saudades Papai Sei que morro Meu pobre cachorro Quem dá de comer E a outro Reclama Mãezinha E meu gato Com fome Sem trato Mimi Vai morrer Diz Diz a pequenina Tremendo De medo Mamãe Meu brinquedo No meu pé De flor A minha Roseira Sem água Ela seca E a minha Boneca Também lá Ficou Assim vão Deixando Com choro E gemido O berço Querido Céu lindo E azul O pai Pesaroso Nos filhos Pensando E o carro Rodando Na estrada Do sul Chegando em São Paulo Sem cobre Quebrado E ele acanhado Procura um patrão Só vê cara estranha De estranha gente Tudo é diferente Do caro torrão Trabalham dois anos Três anos Mais anos Sempre nos planos De um dia voltar Ele não consegue Só vive Devendo Assim vai sofrendo É sofrer Sem parar De dor e saudades Ele vive preso Sofrendo Desprezo Devendo Ao patrão Nesse sofrimento Vai dia E vem dia E aquela família Não volta Mais não Se alguma notícia Das bandas Do norte Tem ele Por sorte E o gosto De ouvir E bate no peito Saudades Demônios E as lágrimas Dos olhos Começam Cair Distante da terra Seca Porém boas Posto a garoa Na lama E o pau Faz pena Se ver um roceiro Tão bravo Viver como escravo No norte Ou no sul Ou no sul Solânia Solânia Pois é De ver as pessoas Bonito né Fernandinho Obrigado Várias vezes eu ia na casa das pessoas Naquela época Pessoas de mais idade Geralmente não sabiam ler Quando liam Quando liam Eu liam muito pouco Gostavam muito Dos cordéis Dos livrinhos Mas não sabiam ler E aí O molecão Aprendendo a ler também Gostava de Ganhar meu tempo lendo E as meninas As meninas Acompanhando Tinha as meninas A gente Claro Entusiasmavam a gente Quem não vai Tem mulher Não sabe o que é bom E aí eu corria pra lá Pra casa do pessoal Pra ler os livrinhos Claro que de vez em quando A gente dava uma olhada Meio disfarçadamente Pra menina Pra não perder tempo Olha aí Esse é o nono Viu Patrícia Nascimento Oi boa noite primo Boa noite nono E a todos Boa noite Patrícia Sim voltando o negócio Do folheto Eu comecei a ler folheto Eu tinha Seis a sete anos E a Zerfa Forçou Me forçou a barra Pra ela No interesse Que eu tinha que aprender E lá vai Não sei o que Então com seis anos Eu já tava danado Gaguejando Olha aí Aí pronto Aí eu só Só lia o folheto Eu não lia Eu declamava Eu cantava o folheto Cantava né poeta Eu não declamava Eu lia cantando Aquele folheto Por que? Porque cantando Eu usava a malandragem E dá tempo Eu juntava as letras Ah sim Na melodia Eu dava uma quebrada Foi ali que eu aprendi Ser malandro cantador Eita rapaz Casa cheia Lá na casa do meu avô Ligava lá na rua Duas lamparinas de gás E eu naquele clarão Daquela lamparina de gás Lia três, quatro histórias De dezesseis De dezoito Não de trinta e duas Até quarenta e oito O pai Casa lotada E as pessoas tinham paciência Né rapaz De ficar vendo aqui Não a turma Entrava no drama Entrava na história Né Aquela minha história Pessoal entrava na história A Penha Ela fala o seguinte Hoje o poeta Canta Tris Partida Logo mais Faz uma viagem Condestina a sua terra natal Paraíba Pois é Penha Já estamos com saudade Do poeta É ou não é? É minha nega Dá uma passadinha Mas eu estou com medo Danado rapaz O povo de lá O povo de lá Ele está com medo De ninguém chamar ele Para tomar um café Viu Penha O negócio está difícil Um bocado de companheira Dizem Nem me visitem Porque eu não quero Nem vê-lo Só quando passar essa pandemia Eu digo Tá bom A Patrícia Ela pergunta Se a gente está bem Estamos bem sim Graças a Deus E Patrícia Espero que você também Estamos firme Fátima Lima Olá Boa noite Sebastião e Nono Boa noite Tatinha Olá Tatinha Como é que está você Minha linda Edileusa Pereira Poeta Cante uma canção De saudade de mãe Hoje faz três meses Que perdi minha amada mãe Ela gostava muito Dessas canções Nossos sentimentos Viu? A gente vai cantar Daqui a pouco Uma canção de mãe Para você Ainda agora pouco A Ivanilda Siqueira Ela oferecia Uma canção E eu me atrapalhei Tudo aqui O nome que ela escreveu É para Andorinha E Quitéria Andorinha e Quitéria Isso É o velho Andorinha Alô Andorinha Andorinha está sumidão Que está danado Ela pediu casa amarela Andorinha está se escondendo Com medo do coronavírus São Andorinha 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 eu me escondi Me escondi Aí ele deu uma visitadinha A mim Ainda bem que ele não veio muito brabo Já tinha feito uma ceifada Por aí Já tinha ceifado muitas vidas Aí chegou perto de mim Deu só uma castanhadinha Assim na cabeça Só para você acordar Não foi? Acorda um pouquinho Acorda aí Poeta Você está dormindo no ponto É mas agora também Já estou Pelo menos já segui o esquema Né rapaz A vacinada Já as duas Já as duas doses Já sou jacaré né Já virou jacaré Segundo presidente da república Quem tomou vacina Divino jacaré Ô lapa de presidente Eu não sei o que danado Esse povo viu Lapa de calma perdido Né Poeta Deixemos o presidente para lá Que ele está brigando Com o Renan Calheiros Está numa briga danada Rapaz é uma coisa Eu só gosto Quando ele sai no tapa Quando sai no tapa É uma coisa terrível Rapaz eu não sei Que danado Eu não sei não viu Pois é Poeta Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se tem mais Algum recadinho aqui Rapidinho O Everaldo Lima Ele está falando Ainda andei de pau de arara Que fazia o percurso De barra a solânia Para a feira Junto com galinha Porcos Ah fiz isso muito Foi no misto Foi no misto De Mandela do Frande Mandela Pereira Era o misto Manoel Pereira O pau de arara Que fazia de solânia A barra de Santa Rosa Essa foto aqui Desse misto Eu tirei de uma rua Lá de arara Ali aba Nas últimas ruas Lá abaixo da feira Eu ia passando Vê esse misto Falei Eu vou tirar essa foto Porque brevemente Isso aqui vai acabar Vai sair do mapa Vamos guardar essa foto Né É o misto É isso aí Bem vamos lá Poeta Vamos cantar Para o Everaldo Lima Eu sinto saudade Que ele falou Que é a casa de Alpenter Vamos lá Fala no poema Que está tocando muito Lá no Nordeste Rapaz As emissoras Bastante né poeta Onde tem programa De repentista Onde não tem Até fora De outros programas Até fora do horário Costumeiro De repentista Na linha De outros Apresentadores Até porque Foi bom você falar disso Porque assim Fica uma coisa esquisita Você colocar A canção Só no horário Que é da canção Por que não Se está fazendo sucesso As pessoas gostam Por que não colocar No meio da programação Como toda música Popular brasileira Pois é Eu quero até agradecer Ao Hiponax Alô Hiponax Obrigado a você Velho É o filho de Ivanildo Vila Nova Ele tem um programa Extraordinário Na Rádio Caturité Programa antigo Né Das 5 Às 6 Da manhã Universo Dos Versos É o título Do programa E ele Sempre toca Sebastião Marinho Cantando essa Sinto Doce Não Sinto Saudade E Canção do Andarilho São as duas Que ele toca lá Eu agradeço Hiponax Muito obrigado a você Nego Muito bem Antes de você começar A cantar Você sabe que a produção Já está de olho em nós Ali né E a Penha falou Ih rapaz Tem pedido pra danada aqui A Penha falou o seguinte Eita nono Hoje a live vai até as 11 horas Tem bastante canções A pedido dos ouvintes E aí Eu não sei Estou de olho na produção aqui Viu Penha Vamos ver o que vai dar Pois é Agradecendo ao Hiponax Muito obrigado aí Pelos Que ele toca Sebastião Marinho E Moreira de Acopiara Vamos lá De Moreira de Acopiara Sebastião Marinho Doce Eu Sinto Saudade Eu Sinto Saudade De uma rede armada Na casa de Alpembre do interior O cheiro gostoso Da terra molhada O rádio na mesa Do agricultor A voz do vagueiro Na lida colgado Aquele enroçado Perninho da céu Aqui tem de tudo Pra gente viver Mas não vejo nada Que faça esquecer As coisas bonitas Lá da minha terra Eu Sinto Saudades Da professorinha Ela me ensinando Bonitas lições Eu ia pra escola Toda manhãzinha Cortando caminhos Por entre os grotões É outro cenário Tudo está mudado Mas esse passado Pra mim não morreu Eu quero esse filme Passando de novo Mas se eu pudesse Rever o meu povo E reviver tudo Que um dia foi meu Eu sinto saudade Do mês de Maria Da fogueira acesa No fim do terreiro Crianças no meio De muita alegria E as cabras comendo Ração tiqueira No pé de parede Violas tocando Mulheres rezando Na sala da frente A voz de um poeta Improvisador Os lances mais simples Do primeiro amor Coisas que machucam A alma da gente Eu sinto saudade Do motor ligado Da água do poço Lavando baixinho Um laço de milho Todo pendoado O canto das aves Na beira do rio Vou voltar um dia E nem há passeio Nesse chão alheio Nunca mais eu piso Eu tenho certeza Que morro dizendo O sertão da gente É um paraíso Vou voltar um dia E nem há passeio Nesse chão alheio Nunca mais eu piso É grande a saudade Que eu estou sofrendo Eu tenho certeza Que morro dizendo Que o sertão da gente É um paraíso É um paraíso, né, rapaz? Opa! Sinto saudade É, e pra ilustrar A casa de pedra lá do Valério É, lá do Valério, né? Do Vezé Pequeno Vem com a gente Vamos lá, poeta Com a gente A Fernandinha Santos Ela falando aqui A respeito dos livretos Dos folhetos Ela fala também, nono Eu ficava a noite inteira Lendo para os vizinhos Que não sabiam ler Olha que maravilha, hein? Essa era a minha situação, né, rapaz? Lá no pedaço Só quem lê era eu mesmo Não adiantava A família todinha Ô família danada Que não gostava de escola Pois é Duas coisas que me ajudaram A desarnar Nesse mundo da leitura Foi ler livretos Folhetos, né? E também escrever cartas Para as pessoas que não sabiam Isso eu fiz muito também É Também ajudava bastante Ler cartas e escrever cartas De escrever O pior é que ninguém dizia Palavra nenhuma A gente já tinha tudo Era tudo uma coisa só Ah, já sabia de quatro Também se fizesse dez cartas Era tudo uma coisa só Também que uma pessoa A pessoa não sabia ler Mesmo que você falasse Estava bem falado, né? Bem, quem está com a gente É o Vando da Solana Portões Acabou de ouvir a canção Que ele gosta tanto aí Olha aí Valeu, Vando Obrigado a você Neide Oliveira Boa noite, Bastião e Nona A Neide estava aqui agora Um pouquinho No terço, né? É A Neide Obrigado, Neide A Penha Santos Ela fala Não tenha medo, poeta Tenha fé em Deus Que tudo vai dar certo Em sua viagem Já tomou as duas doses Da vacina É só se proteger É verdade Mas ele está querendo aglomerar Viu, Pedro? Vai todo um pimpão É, rapaz A gente quer fazer uma suave Fica difícil, né? Ele está todo pimpão Então ele está querendo aglomerar Viu? E da Rocha Aqui está muito tranquilo É só passar os sete dias de quarentena Vai perder sete dias de quarentena Preso num quarto, viu, poeta? E depois cair no mundo Com muito cuidado Tem que ter as quarentenas Pois é Eita a situação danada Ele achou que ia chegar aí Ele já partiu para o abraço É ruim, hein? Eita, rapaz Aí tem esse castigo, hein? O cara tem que sofrer esse castigo Tem esse castigo ainda, viu? Bem, a Patrícia Nascimento Poxa, que bom, primo Graças a Deus Que o senhor já tomou a vacina Dá um alívio grande Claro que dá Com certeza, viu, Patrícia? Tá, mas não perde o medo não, né, velho? Mas ele está querendo aglomerar, Patrícia Você não está entendendo Bem, vamos lá, poeta Vamos cantar para a Eliane Partida Saudosa É Rapaz, a gente está com um bocado de canções aí Tem bastante Imprensada aí Pois é Eliane Maria Mora lá em Itapetim Alto Sertão Alto Sertão do Pajéu, né? Deixa eu só mandar aqui um abraço Antes que eu me perca Que poeta É, mandar um abraço aqui para o Leoa, né? O Leonardo Marinho E também para a esposa dele, a Dani Sayuri Alô Leoa Alô Leoa, chorão rei É o filho do seu Bill e da dona Ninha Vamos lá E mande ao Pedro Clemente A gente canta para a Eliane A gente canta para a Eliane Maria Cabocla nascida lá em Itapetim Terra que atraiu Pedro Amorim, nosso poeta de esterro Morou muitos anos em Itapetim Perce dos Irmãos Batista Otacílio Dimas e Lourival Batista Patriota Jó Patriota Algarciano Leite Leonardo Bastião É, rapaz, tem muita gente boa lá, viu? Donzinho Luiz Uma infinidade de cantadores lá do pedaço de Itapetim, né? Então vamos lá Para todos vocês Partida saudosa de Manuel Pedro Clemente Vamos lá, Eliane Adeus, queridinha, que eu vou viajar Se Deus me ajudar, ainda volto aqui Não posso te amar porque sou sujeito Mas levo no peito saudáveis de ti Sabes que te amo tão secretamente Teu amor da gente não pode durar Eu estou sabendo que não me convém Eu te querer bem sem poder te amar Quem ama escondido só ama com medo Temendo o enredo da boca de alguém Por esse motivo não pode dar certo Não poder estar perto de quem quero bem Não posso estar perto de quem tanto adoro Eu lamento, choro, suspiro e reclamo Vou partir pra longe e viver no outro canto Pra não sofrer tanto perto de quem ama Talvez viajando eu me saia bem Se você também de mim se lembrar Quem sabe se o tempo pra nós ainda mude Jesus me ajude e eu possa te amar Tenho gasto tempo, dinheiro e passada Pra tua morada só pra te abraçar Quando não te vejo volto pensativo Por esse motivo eu me ponho a chorar Sem o teu abraço, sem o teu carinho Sem o teu beijinho Sem o teu beijinho não tenho prazer Sem sentir o cheiro do teu lindo rosto Eu sinto o desgosto de enroquecer Sem o teu carinho, sem o teu amor De tristeza e dor me desmancho em pranto Não posso estar perto de quem me adora Daqui vou embora pra não sofrer tanto Te deixo pra outro que possa te amar Vejo-se vindar a nossa amizade Para não dizerem que te empalhei Ou atrapalhei tua mocidade Apertas, querida, meus nervosos dedos Guardas meus segredos que os teus eu garanto Perdoa os dias que te incomodei E os beijos que dei em teu rosto são Vou partir pra longe e viver no tristado Triste e desprezado como um sofredor Onde ninguém saiba quem fui no passado Se já fui amado ou não tive amor Onde ninguém saiba quem fui no passado Onde ninguém saiba quem fui no passado Se já fui amado ou não tive amor É isso aí, gente, de Manoel Pedro Clemente Obrigado, Manoel Mais um mestre, né? Cimente da cidade de Belo Jardim, Estadão de Pernambuco Que era a voz consagrada da Rádio Bituri Nosso querido Manoel Pedro Clemente Obrigado, Eliane E o povo, Nuno? Pois é, a Fernandinha Santos aqui batendo palminhas A Penha falando, o poeta tá com saúde E muito entusiasmado pra cantar Ele tá animado, viu, Penha? Tá animado, ó, tá animado demais Ah, quem mais aqui? O Everaldo Lima Muito obrigado pela canção Uma boa noite a vocês dois Valeu, Everaldo Obrigado, Everaldo Penha, é você que me encoraja Você e eu e todo mundo aí Todo o pessoal que participa, né, poeta? Os companheiros todos É isso Giovaneide Marinho Boa noite, primo e todos Boa noite, Giovaneide Giovaneide, um cheiro pra tu, nega Cleonice Pereira Lemes Bravo É Quem? A Cleonice Pereira Lemes Alô, Cleonice Obrigado a você, nega A Penha fala Tô na live, curtindo até o final Desde já, uma boa noite a todos Para todos vocês Também para os fãs do poeta Até quinta-feira, se Deus quiser Abraço a todos Abraço, Penha É isso aí Nuno, agora a gente vai atender Os aniversariantes, rapaz Estamos com a Poeta, nós temos um pedido É, o pessoal falou É, daqui a pouco Falou os aniversariantes Mas nós estamos aqui Já com o tempo É Extrapolou tudo Vamos para os aniversariantes, né Vamos para os aniversariantes Os aniversariantes de hoje E a Casa Amarela Nós dêem para semana que vem, né A gente Na Casa Amarela Dá para a gente matar Aquela só Três minutinhos E aí, produção Três minutinhos só A produção É Então, pronto Então, faça uma canção aí Vamos os aniversariantes Aniversariantes, né É É Vamos lá, então Rapidinho Porque a gente já está Com o tempo totalmente esgotado Aqui, poeta Agora, Danoso Tem que cantar Pedro Bandeira, velho O pedido é Presente de aniversário Então, bora Para o nosso amigo Severino Didão Que é o nosso popular Biroxa Que está lá No Rio das Fedras No Rio de Janeiro O Biroxa está aniversariando E os irmãos Pedro O Geraldo A Glória O Jacó E toda a família Oferece a ele Presente de aniversário Parabenizando Pela data Desejando muito a saúde E a Helena Juntamente com toda a família Também oferece Para Nossa querida Letícia Compreida do meu amigo Messias Que está aniversariando Também Alô, Letícia Nossa populaíxa E o meu querido Companheiro Tico Luiz Lá na Capivara Também É aniversariante De hoje, né? A gente canta De Pedro Bandeira Presente de aniversário O mundo A mãe Em seu rindo No dia Trouxe a notícia O calendário Dos anos Chega Fazendo carícia E a natureza Festei A tua Tata Nathalie Flores Perfumadas Velinhas Acesas Bebidas Nas mesas Toalhas Bordadas Fitas Matizadas Meninos Cantando Fotógrafos Tirando Retratos De graça E o povo Que passa Parabenizando Chegam Presentes De montes As amizades Te laçam Os passarinhos Gorjeiam Borboletas Resuaçam Amigos Longe Te escrevem E os de presentes Te abraçam Brindes Musicais Canções E poemas Graceios E temas Retratos Mostais Parentes E pais Todos te enaltecem O teu dia Cresce O cromo Retrata Mas a tua Data Eles não esquecem As vizinhanças Se juntam O padre Repete o hino A igreja Conta os anos Nas badaladas Do sino E as nuvens Dos céus Derramam O mais Puro amor Divino O rádio Te falam As crianças Pulam Jornais Circulam O mundo Se abala A data Assinala O bloco Nos priva Bilete Missiva Se arquivam Se calam Oradores Falam Na data Verge Teus primos Teus conhecidos Tuas irmãs E teus manos Unidos Pedem a Deus Para dirigir Teus planos Que repita-se Essa data Por muitos E muitos Anos Houve uma festinha Com bolo e buchada Lombo, carne assada Arroz e galinha Uma cachaçinha Pão de milho e ovo Para o mesmo povo Não havendo engano De hoje a um ano Tem festa de novo Preparei tua escultura Por um fino estatuário Mandei colocar no píncaro O maciníssimo cenário Assim te ofereci Presente de aniversário Assim te oferecemos Presentes de aniversário E Pedro Bandeira E Pedro Bandeira Obrigado mestre Presente de aniversário Dedicado A nossa querida Letícia Ao nosso Tico Luiz E ao nosso querido Biroxa Muitos anos de vida Companheiros Muita paz Sucesso na caminhada De cada um Tá ok? E o povo nono Muito bem Pedro Vamos ler aqui os recados Os últimos recados Aqui para você cantar Para a gente fechar Com chave de ouro Casa Amarela A Josefa Marques Ela fala Tenha fé em Deus Poeta Que nada acontece com você Leonardo Marinho chorou O homem que chora Meu Deus Ô Dani Acalenta esse menino Aí mulher Ei Ninho A Ninho vai ter que pegar Ele tá com saudade De Ninho Né rapaz O colo da mamãe É o colinho da mamãe Meu Deus do céu Tá com saudade De feijão Ela tem que preparar Uma papa bem grossa Daquela Pra dar no dedo Na boca dele É Dar no dedo Ô meu Deus Será que se cria o bichinho Eu acho que ele foi criado Com papa no dedo É bem provável Grande Nath Gomes Tá ouvindo A Nath Gomes Tá ouvindo a gente Lá em Mogi das Cruzes Alô Nath Gomes Obrigado a você nega Alô Lourdes Linda canção Valeu poeta Lourdes Você muito obrigado Minha querida Por mais uma caminhada Tá ok? Hoje não saiu A flor do mucambo Né rapaz Da Lourdes Na próxima quinta Eu canto A tua A flor do mucambo Pois é Quando você cantava de fundo Nós temos aí a praça 26 de setembro Lá em Solânia E a Nath fala Minha Solânia querida Saudades É rapaz A caixa d'água Lá vem lá no centro Amadeu Barbosa 13 de maio Canta Padroeira Um abraço Uma ótima noite pra vocês Deus abençoe Quem foi? O Amadeu Barbosa Alô Amadeu Um abraço a você Zezinho Erotides Boa noite Valeu Zezinho Obrigado a você João Nascimento Dias Boa noite poeta São Paulo É tá ouvindo aqui em São Paulo Alô João Nascimento André Rosendo com a gente Grande André Rosendo A Lourdes Poeta e produção Vão com Deus Abraço Abraço Lourdes Lourdes Obrigado a você nega Por mais uma companhia Tá? E pra fechar Cleonice Pereira Lemes Essa toca lá na alma Muita saudade Boa noite pra você E sua equipe Boa noite Cleonice E a gente atende A Ivanilda Siqueira Que oferece Pai Andorinha E Dona Quitéria Casa Amarela E também é pedido Da nossa Patrícia Nascimento Que pediu também Casa Amarela Aproveitar a Casa Amarela Também dedicar A família do meu amigo Antônio Bento A Ivonete A Livramento A Francisca Aqui em Piracicaba E a Livramento Tá lá em Bananeiras Pra Ivanilda Pra nossa querida Das Dores E ainda Pra dona Francisca Bernardo Ivo Pessoa Pra Preta Lá em Capivara E pra Eunice Lá em Buzes Rapaz Sinono A Eunice Já tá resolvendo Diz que deixar Deixar a Buzes Já quer voltar Pra João Pessoa Tá certo Deus do céu É de cá também A Maria Helena E Severino Vamos lá Casa Amarela Muito bem Beto Aqui eu já me despeço Do pessoal Hoje não vai ter O Coquete da Bahia Porque a gente Já extrapolou Todos os tempos possíveis Então agradeço A todos pelo carinho Pelas participações E a gente se encontra Novamente Na próxima Quinta-feira Obrigado gente Pela companhia Até agora Tá A gente encerra Cantando Casa Amarela Da autoria De Antônio José Ainda lembra Daquela casa Onde eu nasci Onde vivi Com meus manos E meus pais Muitos conselhos De mamãe Eu recebi Papai ali Me ajudou Até demais Era amarela Aquela casa Ainda lembro Quando chegava Dezembro Papai renovava ela Depois mandava Convidar o nosso povo Pra passar o ano novo Na nossa casa amarela Tive vontade De deixar o meu torrão A intenção De conhecer O meu país Papai choroso Deu-me sua permissão Dizendo Deus Faça você Ser feliz Tomei a bênção Aos meus pais E abracei Meus irmãos Depois Chorei Debulu Na janela Tomei o rumo De uma casa Diferente Nunca mais E minha gente Na nossa Casa amarela Tomei o rumo De uma terra Diferente Nunca mais E minha gente Na nossa Casa amarela As vezes penso Em voltar Ao meu lugar Para morar No mesmo canto Onde morei É a saudade Me pedindo Pra voltar Para ficar Onde nasci E me criei Na mesma Casa E morar Não posso Mais Que meus irmãos E meus pais Não são mais Os donos Dela Como eu queria Dessa terra Um pedacinho Pra construir Meu ranchinho Em frente A casa amarela Na mesma Casa E morar Não posso Mais Que meus irmãos E meus pais Não são mais Os donos Dela Como eu queria Dessa terra Um pedacinho Pra construir Meu ranchinho Vizinho A casa A casa Amarela É isso aí Gente Avisando a vocês Bem a gente Acabou de cantar A casa amarela De Antônio Rossellio Abraço Antônio Rossellio Aí no Ceará Pois é meus irmãozinhos Estamos terminando Nosso quadro Mas ainda avisando a vocês Que não esqueçam Todos os dias Nós temos 24 horas De programação Da nossa rádio Deucran .com.br Viu? E Das 24 horas A gente tirou 3 horas Exclusivamente Pra Viola Né? 10 às 11 da manhã Tem Nordestinos Em Trânsito Que no domingo Tem conexão Com a Rádio Serrana De Araruna Lá na Paraíba E Meio dia Tem Violas Na Ucrã Que quarta e quinta-feira Tem a participação De Titico Caidano E Dedelaurentino A dupla Tá dando Um show arretado O negócio Tá gostoso E a gente retorna Todos os dias Também Às 6 horas Da tarde Violas Ao entardecer Na Ucrã Pois é Pra isso Vocês só é Conectar-se Com RadioUcrã .com.br Tá ok? E sem esquecerem Que dia 6 Aqui a gente tem Um baião de viola Não vai poder Se aglomerar muito Mas a gente convida Meia dúzia de gente Aí faz um baião de viola Aí Também eu tô viajando Dia 9, né? E dia 6 Tem esse tabufado Pois é Meu querido Nônimo Muito obrigado a você Obrigado a Hilton Valeu poeta Até quinta Obrigado Zé Obrigado Adriano Obrigado Daiva aí Pela presença Aí Vocês aí Vocês aí Com a gente Aí A Hilton Muito obrigado Valeu E vocês que nos acompanharam Muito obrigado Até quinta A partir de 20 horas Aqui no pedaço Aqui no pedaço Aqui com tributo aos mestres Que eu tô no pedaço Aqui no pedaço Aqui no pedaço